Oi gente, morreu ator, artista plástico e ex-modelo Antônio Ibanez, de 34 anos de idade, super famoso e conhecido em produções da Netflix e também de Hollywood. Ele sofria de um linfoma há cerca de dois anos de idade e lutou contra a doença. Ele nasceu em Granada, na Espanha, e trabalhou em produções locais e também internacionais, como Arraian 2010 e também Ticas Paranoicas, que fez muito sucesso na Amazon Prime. Atuou ao lado de Jessica Lange, em Chile McLean. Ele brilhou na TV em Mistérios de El Tempo, que chegou a ser exibida por canais a cabo aqui no Brasil. Ele lutou muito contra a doença e partilhou por diversas vezes nas redes sociais todo o tratamento, quando raspou o cabelo, muita gente torcia para que ele sobrevivesse, mas ele, infelizmente, faleceu nessa sexta-feira. Então curte, manda sua mensagem, compartilha, bloco social. Tchau, tchau.